Olá, você já ouviu falar de metaverso? Se não, coloca aí no Google e verifique a quantidade enorme de conteúdos a respeito do metaverso. Aqui no canal nós já falamos sobre o metaverso, mas de fato o que é metaverso e o que isso vai impactar no futuro nas nossas vidas. Muito bem, segundo o Mark Zuckerberg ele mudou o nome do Facebook para a meta, então a meta é uma holding que embaixo tem o Facebook, o Instagram, tem o WhatsApp e outras grandes companhias e outros aplicativos na qual ele colocou embaixo da empresa meta. Por que chamar metaverso? Meta aliás, porque ele vai entrar e quer lançar um processo, um projeto dentro do metaverso. Mas, Rubens, o que é metaverso? Metaverso é um universo paralelo baseado em pixel, onde você entra através de um processo de realidade aumentada ou virtual, utilizando esse óculos que eu estou te mostrando aí, com manoplas, com fone de ouvido, e isso você faz uma imersão dentro desse universo. Hoje isso acontece com alguns jogos, por exemplo, como Free Fire. As pessoas não precisam de óculos, mas eles entram no universo para poder jogar. Então, basicamente, é isso que vai acontecer. Mas o que isso impactará nas nossas vidas? Eu calculo entre 3 a 5 anos, nós vamos passar a frequentar o metaverso pelo menos uma hora por dia. Esses óculos virtuais, esses fones, eles vão ficar mais acessíveis e mais baratos. E através do seu celular você vai conseguir compatibilizar a entrada dentro do metaverso. Mas o que tem dentro do metaverso? Nós estamos falando de universo virtual. Onde você coloca um avatar, seja igual a sua aparência, que é na realidade, ou você criar um avatar para poder passear dentro do metaverso. E lá dentro você vai poder vender, comprar, você vai poder fazer negócios, reuniões, dar aula, assistir aula, ver palestra, e você vai poder entender o que é esse universo. Então, imagina o mundo todo conectado na internet e vai entrar dentro do metaverso. Nós não podemos afirmar que metaverso será algo extremamente essencial nas nossas vidas. O que assusta para nós é a mesma onda que nós tivemos com o celular, com a internet e agora nós estamos tendo com o metaverso. Então, na dúvida, como empresário, eu falo para você, se tem dúvida, entra no barco. Pelo menos você está com todo mundo. E se não acontecer nada, você pega um barquinho e cai fora desse barcão e aí você continua a sua vida. Pior, se esse barco dar certo e esse transatlântico cruzar o mar cheio de possibilidades e de faturamento, você está fora. Então, melhor começar a pensar nesse processo. O que nos preocupa muito não é o processo do metaverso em si. É quando grandes empresas e marcas começam a entrar no universo do metaverso. E o que eles fizeram? Por exemplo, a Nike tem lá um espaço onde você pode comprar um tênis para o seu avatar. Mas esse tênis, ele é tangível? Não, ele é intangível. Porém, se você pagar um pouquinho mais ou fizer parte de um clubinho da Nike, você vai receber esse tênis na sua casa, na sua residência. E assim acontece com outras grandes marcas de roupas, Dolce & Gabbana e mesmo com serviços. A Coca-Cola está lá. O que uma empresa de refrigerante está fazendo dentro do metaverso? Muito bem. Se isso não bastasse, alguns bancos, inclusive brasileiros, já estão dentro do metaverso. Então, é preciso ficar de olho no que vai acontecer. Por quê? Você no interior aí do Brasil, você pode ter uma loja na qual faz e-commerce dentro do metaverso. Se isso vai custar caro, vai ser barato, se isso vai ser acessível, o tempo vai dizer a curto prazo para nós. Mas é importante começar a estudar. Por quê? Porque no futuro, não haverá mais o tal do e-commerce separado da venda na sua loja. Tudo vai ser vendas. E tudo que é vendas, isso leva à lucratividade da empresa. Então, você vai ter que considerar a sua participação no metaverso. Logo, logo, universidades, igrejas, grandes corporações estarão dentro do metaverso. Você vai assistir um jogo do seu time preferido dentro do universo do metaverso. Então, isso vai acontecer. Então, fique de olho nisso. Nós vamos trazer mais informações a respeito do metaverso. Até o próximo vídeo. Ah, não esquece. Curte aí. Ative o sininho para receber novas notificações. Um grande abraço. Tentos. A marca que registra. Telecontrol. Remax. A maior rede imobiliária do Brasil e do mundo. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo o futuro. Life Empresas. com sua empresa sempre. CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Eficaz Consultoria. C&M Seguros. Seguros só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierut Studio. Produção de áudio e áudio publicitário. Grupo Paradigma. Ruberlém Rocha Contábil. Centro Automotivo Porto Seguro. Média Bis. O seu negócio na internet. Grupo SM3. Qualidade em mídia exterior. Magno Gas. Revendedor autorizado com cigás. Estúdio Estética Automotiva. Som e acessórios em geral. Sítio da Paz Eventos. Sua satisfação é a nossa alegria.